Ok, aqui estamos no Lago do Rosário, aqui no Centro Histórico do Ouro Preto. Sabe por que se chama Lago do Rosário? Vou virar a câmera agora para vocês podem ver. A coisa mais linda é a Igreja do Rosário. Então aqui temos exemplos de coisas que vocês têm que ver. Os paralelopépados, ok? Vamos conversar sobre isso agora.